Música Música Olá amigos, a dica de hoje vai ser sobre uma cultivar chamada BRS Curumi. É uma gramínea originária do capim elefante, anão, onde tem mostrado bastante resultado positivo e nas propriedades que tem trabalhado com essa cultivar. Trata-se de um capim tradicionalmente conhecido como capim elefante e que muitos produtores pensam exatamente no capim elefante, aquela planta de porte alto, comprida e que fatalmente vai ficar encanelada e vai passar do ponto no momento que ele for utilizar. Por quê? Porque às vezes não maneja e às vezes não segue os critérios técnicos para conduzir a sua lavoura. Então a Embrapa trabalhou nessa cultivar, originada do anão, e aí nós temos hoje no mercado a BRS Curumi. É um capim direcionado para o pastejo, ou seja, os animais vão comer na própria área e tem mostrado espetaculares rendimentos e por área. Para vocês terem uma ideia, vacas leiteiras produzindo de 18 a 20 quilos de leite dia, apenas recebendo um complemento, um suplemento na base do concentrado energético. Porque aqui nós temos uma planta com 18 a 20% de proteína bruta na matéria seca, com uma digestibilidade de 68% a 70%. Então, quando a gente se fala em digestibilidade, imagine vocês que eu tenho plantas, bagaço de cana, ou qualquer alimento grosseiro, que eu tenho uma digestibilidade menor que 40%. Então, quando eu falo que uma gramínea dessa tem uma digestibilidade de 70%, significa que a absorção, o aproveitamento por parte dos ruminantes é muito grande. Então, veio para ficar nas regiões dos produtores rurais que trabalham com pecuária de leite, pecuária de corte, tem ganhos aí mostrando até um quilo por dia no gado de corte, exatamente trabalhando com essa gramínea. Lógico, é uma gramínea extremamente exigente, a gente sempre fala que os produtores que vão implantar esta cultura ou outras culturas que são lançamentos no mercado, a gente fala lançamento, mas está no mercado aí, a Embrapa Gade Leite divulgou e começou a distribuir através dos viveristas desde 2012. Então, é uma cultivar que já tem alguns anos, só que muitos produtores ainda não têm um certo conhecimento, ainda não acreditam na técnica. E aqui nós estamos, mais uma vez, claro, validando, aprovando realmente, mostrando junto com a Embrapa, e que essa é uma gramínea que veio para ficar. Só que, é uma gramínea que, assim como qualquer outra, para vocês terem uma ideia, aqui é uma gramínea do gênero Peniceto, que é o mesmo conhecido nosso BRS Capiaçu. Então, os dois capins, o Capim Curumi e o Capiaçu, são do mesmo gênero. Então, são capins extremamente produtivos, altamente produtivos, só que precisam também de uma questão de uma análise de solo, uma interpretação bem feita, uma correção, e colocar esses nutrientes a níveis equilibrados para desenvolver o máximo de potencial. Então, se, infelizmente, eu vou falar isso, mas se você é um produtor rural, que não acredita na correção do solo, não acredita que uma adubação de pastagem, uma adubação de gramíneas, de capins, tem fundamento, então essa não é uma gramínea para você plantar. Porque é uma gramínea altamente exigente, e se você plantar de forma errada, se você plantar com um solo com um teor de efetividade muito baixo, um solo que tem um teor de alumínio muito alto, não vai desempenhar o máximo de produtividade. Aí você vai culpar a cultura, vai culpar a tecnologia, e, na verdade, o erro foi de um manejo inadequado do solo. Então, precisa que o produtor rural busque um técnico, faça essa corraleta de solo, interprete, através do resultado de análise de solo laboratório, faça as devidas correções, e, com isso aí, as adubações necessárias de macro e micronutrientes, e aí consigo um máximo de produtividade. Então, é um capim? Ou não? É um capim elefante? Ou não? A BRS, a cultivar BRS curumi. Onde o objetivo é que o produtor trabalhe em uma área dessa, e coloque os animais para pastejar na forma do piquete rotacionado. Normalmente, a gente trabalha na implantação com espaçamento entre 50 a 80 centímetros entre linhas, e 50 entre plantas. Então, se a gente determinar aqui que é 50 entre linhas e 50 entre plantas, em um hectare nós vamos precisar aí de 40 mil mudas do, da cultivar BRS curumi. Então, a quantidade de mudas é razoavelmente grande. No entanto, se você faz uma sementeira, faz uma área pequena, você com 120, 150 dias, você já tem capacidade de aumentar a sua área e distribuir em toda a sua propriedade essas mudas. Fazer a preparação de solo, aração, gradagem, lógico, fazendo anteriormente a correção do solo, com a base na análise de solo, e seguindo o plantio, a gente fala plantio em linhas ou em sulcos, com espaçamento de 50 entre sulcos e 50 entre plantas, ou seja, entre geminha, entre a gema. É plantado na forma de, na propagação vegetativa, na forma de estaca de gema. Muito bem, quando a gente trabalha no pastejo, é recomendado, a Embrapa preconizou isso através dos seus testes, né? E divulgou para o produtor rural que a entrada dos animais nessas áreas, do capim curumi, deve ser feita com 70 a 80 centímetros de altura. Ou seja, vocês estão vendo aqui uma torceira aqui, você já está vendo um estande de plantas aí, então é uma área aqui que já está, daqui a poucos dias, já a gente vai ter que botar os animais aqui nessa área. Então, quando a Embrapa preconizou que deve entrar com 80 centímetros, aqui se você observar aqui, com a medida da régua, então nós temos aqui já ponto de entrada dos animais. E o ponto de saída, ou seja, entrada de saída, com 40 centímetros. Ou seja, o animal simplesmente vai comer só folha. Se eu pegar aqui para vocês observarem, aqui vai ser a altura de saída. Então, os animais que vão pastejar, eles vão comer simplesmente folha. Onde nessa folha aqui, tem 18 a 20% de proteína bruta, então digestibilidade de 68 a 70% digestibilidade. E os ruminantes, na verdade, eles precisam comer folha. O hábito de pastejo é o quê? A língua com a apreensão da forragem, em contrapartida com o palato duro, consegue puxar essa forragem e jogar para o seu interior do seu sistema digestivo. Então, quando a gente fala em qualidade de forragem, quando a gente fala em qualidade de forragem, aqui está um exemplo de uma qualidade de forragem excepcional. A cor da folha. A gente trabalha muito com a diagnóstico foliar. O que é a diagnóstico foliar? A diagnóstico foliar é uma metodologia de campo que a gente pega tonalidades de folha e baseada em tonalidades de folha, nós podemos observar algum tipo de deficiência, algum tipo de problema que está no solo ou na cultura que está ali. Isso serve não só para capim, mas para qualquer outro tipo de cultura. Todos os agrônomos trabalham nessa linha. Então, se você observar aqui, essa torceira, essa quantidade de capim que eu tirei aqui, e se a gente observar aqui, a qualidade e a cor da folha, é uma folha realmente sadia. Se você ver aqui, uma folha sadia, com cor intensa, e as outras demais folhas que estão aqui na tabela da diagnóstico foliar, a gente vê que são folhas que têm algum tipo de deficiência, onde um agrônomo consegue interpretar isso, confrontando com a nar de solo e fazendo as desvidas correções para a área de plantio fique todo nesse mesmo patamar. Então, pessoal, é uma alternativa também para o produtor rural. A gente sempre gosta de mostrar alternativas. Essa é uma propriedade que é parceira nossa. A gente está aqui hoje na Cabanha Desafio, em vitória da Conquista Bahia. É uma propriedade que sempre tem plantado as tecnologias que a gente sempre sugere, a gente sugere, e aí o produtor rural implanta. E vocês já têm vídeos aí no nosso canal da Cultivar BRS Capiaçu, reportagens que já foram feitas aqui, vinculadas ao bairro rural. Então, são casos de sucesso que a gente mais uma vez aqui mostra para vocês. Nós estamos implantando essa área aqui de sementeira para propagar na própria fazenda. Então, o resultado aqui está sendo espetacular. Não chegou nem nos 70 dias ainda de implantação. E aí nós estamos aí com a cultura bem desenvolvida, com um perfilhamento excelente, uma boa sanidade. E alguns dias aqui, daqui mais alguns dias, é para a gente fazer o pastejo, daqui mais cinco, seis dias possivelmente, que vai uniformizar. E tirar uma ou duas linhas para tirar semente. Quando eu falo semente, eu quero que fique bem claro. Nós agrônomos utilizamos o seguinte termo. Semente é a forma de propagação dessa cultura. E às vezes algumas pessoas perguntam, já perguntou no comentário, principalmente eu fiz algumas reportagens do Capiaçu. Quando a gente usa o termo semente, pessoal, fique bem claro. Semente é o propágulo vegetativo. Ou seja, a mudinha, a caninha, o nozinho, a gema. Isso que a gente chama de semente. Não quer dizer semente de milho, de feijão. Eu quero que fique bem claro. Não é propagado o BRS Capiaçu, a cultivar BRS Capiaçu, a cultivar BRS Curumi. É através de mudas, da forma vegetativa. Só que nós utilizamos, às vezes, esse termo. A semente. O que é a semente? É a forma de propagação dessa cultura. Que fique bem claro aí. Então, é propagado por via vegetativa, por via de mudinhas. E aí, mais para frente, nós vamos fazer outros vídeos aí com forma de propagação, plantio, em forma de sacolinha, ou plantio na própria área, quando aqui estiver pronta essa área. Então, eu acho que vocês entenderam a dica aí, que é sobre a cultivar BRS Curumi. Espero que tenham gostado. Então, se tem interesse de fazer em sua propriedade, busque um técnico em sua região, busque a Secretaria de Agricultura, os órgãos de assistência técnica, ligado ao setor agropecuário, para que você consiga obter o máximo de produtividade na sua atividade. Só para a gente finalizar aqui, hoje tem trabalhos aí em propriedades e trabalho de campo com a Embrapa, e consegue se colocar de 4 até 7 unidades animais numa área de capim da cultivar BRS Curumi. Então, tem uma capacidade de uma alta taxa de lotação por hectare, quando se cultiva esse capim de forma adequada. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Estou muito feliz aqui por estar podendo compartilhar, mais uma vez, as técnicas para todos vocês no nosso Brasil, e até do mundo, que a gente tem também correspondido com pessoas de outros locais do Brasil. E é assim que a gente vai evoluir nossa atividade, gente. Com formações técnicas, aliando o conhecimento com empresas idôneas, como a Embrapa, assim como outras empresas que trabalham com pesquisas agropecuárias, para a gente divulgar isso aqui para vocês. Na forma de um trabalho de campo, um estudo de casa, um relato de casa, um trabalho dia a dia nas propriedades. Estou muito feliz, agradeço a todos vocês que estão inscritos no canal. Para quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, aperte lá em inscrever-se, aperte no sininho para receber todas as notificações. E sigam-nos também pelo Instagram, onde vocês vão ver também vários trabalhos lá, nós no campo, nas propriedades que a gente presta assistência, e nas propriedades parceiras de pecuária. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, e até a próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti